Abadão de Fla-Flu e deu Fla meu amigo, deu Fla 2x0 e como diria o outro, fora o baile, poderia ter sido mais, o Flamengo mais uma vez não é vazado, de novo, só o time reserva do Flamengo que sofreu um gol no campeonato, o time titular continua sem sofrer gols e o Flamengo que já tinha vantagem do empate, fica com uma vantagem ainda maior, para o Flamengo não chegar a final do campeonato carioca, o Fluminense precisa fazer 3 gols de diferença no próximo sábado, é bom lembrar, o Pac já me lembrou aqui no intervalo, olha, curiosidade né, parecido com o ano passado, é a mesma coisa, o Flamengo fez 2x0 no primeiro jogo e na final né, Flamengo do Vitor Pereira, e o Fluminense fez 4x1 fora o baile no segundo jogo, só que agora a situação é outra, não é mais Vitor Pereira, agora é Tite, e olha, já dando boa noite aqui para o Zupac, para você que está em casa, para o Pedro e também para o Birner, a pergunta é a seguinte, aliás, bom tê-lo de volta aqui. Um prazer estar aqui, sempre um prazer ter você de volta aqui, muito bom. A pergunta é, sobre o comando de Tite, foi a melhor atuação do Flamengo? Não estou falando só nesse ano, comando Tite, desde o seu passado. Possivelmente foi, talvez tenha escapado uma ou outra assim, mas possivelmente foi uma ótima noite a todos que nos acompanham. Foi um jogo de imposição do Flamengo, o Flamengo se impôs demais contra o Fluminense, se impôs muito com e sem bola no primeiro tempo, e acho que isso que me chamou muito a atenção, porque a gente olha muito para o poderio da equipe do Flamengo, para o poderio técnico da equipe do Flamengo, mas o que mais me chamou a atenção na imposição absoluta do Flamengo no primeiro tempo, foi o trabalho sem bola, como o Flamengo sufocou o Fluminense sem bola, e a partir dessa imposição sem bola, o Flamengo botou o seu poderio técnico para jogo. Então, 2x0 foi um placar confortável, mas não foi um placar do tamanho do jogo. O jogo foi maior do que um 2x0, mas no fim das contas o Flamengo encaminha a classificação para a final, e uma atuação muito forte, em todos os sentidos, do ponto de vista coletivo, do ponto de vista individual, no primeiro tempo, de fato, dominando o jogo inteiro, na segunda etapa, o Fluminense saindo mais, o Flamengo aproveitando o espaço, então de maneiras diferentes, o Flamengo foi se impondo, finalizou para caramba, expôs o Fluminense em algumas das suas fraquezas, e assim, o Campeonato Estadual, a gente sempre pondera tudo o que acontece no Estadual, Fló, Estadual, não é parâmetro. Até a fase que chega agora. Daqui por diante, onde são os clássicos, as fases decisivas, são jogos que se aproximam mais do grosso da temporada. E hoje o Flamengo deu uma amostra da evolução desse trabalho. É um time que se mostra cada vez mais sólido, cada vez mais alinhando aquilo que existe entre a expectativa, que existe pelo que é a comissão técnica e pelo que é o elenco, e aquilo que eles entregam. Foi um tremendo jogo de futebol do Flamengo. Foi um jogo que o Flamengo se impôs de maneira absoluta contra o Fluminense. Tenho impressão, Berner, até comparando, já que o Zupa lembrou aqui no intervalo do confronto, dos confrontos da final do ano passado, essa atuação do Flamengo de hoje me lembrou a atuação do Fluminense no segundo jogo. É aquele jogo de futebol... É que ali foi um negócio absurdo. Mas em termos de imposição, de intensidade, de não dar respiro para o adversário, é que ali o Fluminense fez quatro, o Flamengo hoje fez dois, mas poderia ter feito mais como disse o Zupac. Há quem diga, né? Pô, tem que comemorar que foi só dois. Não dá para comemorar não, porque agora vai ter que fazer três e esse time do Flamengo não toma gol, meu amigo. Tudo bem, Berner? Tudo bem, William. Boa noite a você, o Zupac, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Eu vou usar uma frase que eu acho que vou poder repeti-la várias vezes ao longo da temporada, mas como disse o Zupac, eu concordo, a gente tem que esperar o que vai acontecer durante o ano, temos convocações, as coisas no futebol acontecem. Infelizmente, para quem torce contra o Flamengo, Matheus Carreira do Dota Espírito, dá essa frase. Ah, pensei que ele torcia contra o Flamengo. Não. Infelizmente, para quem torce contra o Flamengo, o Flamengo e o Tite se encontraram. Porque essa foi uma atuação muito com a cara do Tite. No time, tecnicamente, time, não estou falando de seleção, que o Tite dirigiu com mais possibilidades, com mais força. O Zupac falava, e eu concordo totalmente, é uma atuação, assim, de uma imposição enorme. Imposição porque eu nunca vi o Fluminense com tanta dificuldade, por tanto tempo, de sair jogando. Só contra o Manchester City. Me lembrou, essa dificuldade de fazer o Fluminense sair jogando, só o Manchester City colocou dessa maneira. Porém, contra o City, o Fluminense ainda conseguiu acertar o gol. Hoje o Rossi não fez uma defesa. Eu não me lembro se alguma vez o Fluminense do Diniz terminou o jogo sem chutar uma vez na direção do gol. Estou para fora, mas uma vez na direção do gol, obrigar o goleiro adversário a fazer uma defesa, pelo menos. E tudo de um jeito que pareceu muito fácil para o Flamengo. Porque essa é uma característica. Na seleção brasileira, o Tite fez as coisas parecerem mais fáceis do que eram. E depois exigiu, saiu de lá mal, não sei o quê, não gostaram do trabalho. Hoje, o Tite fez o Flamengo parecer que é muito fácil fazer isso com o Fluminense. E não é. Você pode ganhar do Fluminense. Dessa forma, é muito difícil. Com um detalhe, o trabalho do Tite é um trabalho muito mais curto de tempo que o trabalho do Diniz. Ele tem jogadores melhores, mas o Fluminense tem bons jogadores. Você olha o time do Fluminense e fala, o Fluminense vai fazer mais do que ele fez hoje contra qualquer equipe, até contra o Flamengo. É um time que tem plenas condições de ganhar do Flamengo quantas vezes ele quiser. Hoje em dia, vai precisar jogar muito se o Flamengo jogar bem. A diferença que a gente viu em campo hoje é uma diferença que remetia aos tempos em que a diferença no papel era muito grande. Hoje ela não é tão grande assim. Acho que quase todos os times melhoraram. Mas hoje parecia aquele momento em que o Flamengo tinha um time maço e os demais estavam tentando encontrar o seu caminho. Foi bem difícil. Porque quando você pega as ideias, já tocando para o Pedro, o Tite tem uma ideia de jogo, que ele fala muito sobre equilíbrio. Hoje foi pleno. Recupera a bola com facilidade, o adversário não chega no campo de ataque, cria pelo meio, cria pelo lado, perde um monte de gols. Um vareio. O Diniz também tem uma ideia muito clara, um jogo muito pessoal, muito autoral. Então, do que o Diniz pensa que a gente está acostumado a ver, o Tite anulou, o Flamengo anulou. E hoje o Fluminense, quem chegou agora e viu o Fluminense pela primeira vez jogar e falou, ah, o campeão da Libertadores não é esse, esse cara deve ter perdido o tempo inteiro. É o outro que é o campeão. É o outro. Impressionante a atuação do Flamengo. É, um abraço ao Bina, ao Zupa, ao fã de esporte com a gente, William. O Fluminense tem algumas notícias preocupantes do jogo de hoje. E, curiosamente, a boa notícia é que foi 2x0. A boa notícia é que foi 2x0 e que o Flamengo poderia ter devolvido o que foi a final do estadual do ano passado. Poderia ter sido 3, 4, 5, 6 e, se não me engano, mais de 20 finalizações, né? Hoje, 24. 24 a 8. Porque das 8 do Fluminense, nenhuma faz certa. E das 8 do Fluminense, uma no primeiro tempo e 7 naquele intervalo de 15 minutos ali do início do segundo tempo entre a entrada do Lima e a expulsão do Thiago Santos. que o Fluminense, ele passava uma falsa sensação que ele estava melhorando no jogo. Mas ele não estava exatamente melhorando no jogo. É que estava melando um pouquinho mais o nível ali com o Lima. Chegou um quarto homem ali para ter o seu homem, acho que era o Lima, que o Gansson não estava conseguindo fazer essa função. Mas, rapidamente, também era uma questão de roubada de bola. Você pressionou o passo do Thiago, o Flamengo teve o mérito de forçar essa expulsão. O Flamengo tem uma situação muito específica, que já é o segundo jogo do Flamengo do Tite contra o Fluminense do Diniz, que é o Flamengo do Tite que determina como vai ser o jogo. Ele escolhe como vai ser o jogo. E ele fica confortável durante todo o tempo. O Flamengo escolheu como seria o jogo. Não dá para se debruçar em algo como, ah, mas o André não jogou. Ah, mas teve a escolha do Renato. Não foi isso. O Flamengo, mais uma vez, como foi no Clássico, se não me engano? Duas semanas atrás, talvez? Foi dia 25. Foi dia 27. 27? Contra o próprio Flamengo? Um tempo atrás contra o próprio Flamengo. O 2x0. Foi o Flamengo que ainda terminou. O jogo vai ser o seguinte. E o Cebolinha deixou muito claro na entrevista que ele dá na saída de campo para os colegas da Golt, se eu não me engano. Ele fala, a gente treinou a semana inteira essa pressão para encaixar de novo essa pressão contra o time do Diniz. A gente faltou finalizar melhor. Ele fez uma leitura muito simples, mas ele reforçou que essa era a ideia. Então, o Flamengo teve essa ideia do primeiro clássico. E aí, não vamos pegar as peças. Ah, porque não jogou. Ele tirou o Fluminense do jogo. Hoje, novamente. Então, ele determinou qual é o seu confronto. Ah, mas a vaga tem o segundo jogo, mas é muito pouco provável que a gente venha vendo. É um mundo diferente do ano passado, afinal. O que a gente está assistindo do Fluminense e do Diniz esse ano, ah, porque ganhou a Recopa. A Recopa tinha uma mobilização específica de um jogo específico, de uma condição até de natureza diferente da ida para a volta. E tinha uma mobilização de estádio cheio, torcida única. Tinha uma outra atmosfera ali. O time do Flamengo desse ano é um time que ele condiciona, ele direciona o jogo. É um time fisicamente muito acima do time do ano passado. E o que o Zupac falou no início, o Flamengo sem bola é que faz o Flamengo jogar com a bola como ele cria a chance. Não é que o Flamengo sem o Fluminense deu a bola, o Flamengo ficou circulando, circulando até achar espaço. Não, o Flamengo sufocou, deixou desconfortável, e a partir daquilo o Flamengo já estava balançado. O Fluminense trocou mais passos que o Flamengo. No primeiro tempo, o Fluminense, mesmo sendo massacrado como foi, teve mais posse. No segundo tempo, ficou mais parelho. Acho que acabou perto dos 50 a 50. E tem um outro lado... Uma posse que não adiantou de nada, porque o Flamengo jogou o Fluminense lá atrás. E tem um outro lado também que me chama a atenção, que é uma notícia preocupante das tantas clínicas do Fluminense de hoje, que é um comportamento que não é exatamente típico dos times do Diniz. Quando saiu o segundo gol, a gente já estava sentado, comentei com o Biner. A abordagem do Flamengo no jogo é muito diferente da abordagem do Fluminense. Sem bola, pressiona e morde. Quando você vê ali a chave para mim do jogo, foi quando você iguala os três homens ali da frente, que eram Pedro, Cebola e Luiz Araújo, tira os três homens que faziam a saída de bola, porque o Martinelli baixava, e você tinha o Arrascaeta e o Delacruz chegando no Ganso e no Renato. Então esse encaixe para mim, essa abordagem sem a bola, ela direciona. Então o Flamengo faz o que ele quer. Com o jogo. Aí você olha para a abordagem do Fluminense, a gente comentava aqui. O primeiro jogo, o Pulgar é acionado, ele domina, ele olha, levanta a cabeça, ele cruza. Nenhuma pressão. Uma abordagem absolutamente passiva. A bola agora é de segundo gol. O Arrascaeta domina, levanta e olha. Então se você começa... Nós tivemos vários casos assim no jogo que não darem gols. Se você começa a dar espaço... É, muito espaço. Para caras como Pulgar, Arrascaeta, Delacruz... O Arrascaeta fez um grande jogo. Eles vão acionar homens de qualidade também, como é o caso do Pedro, como vai ser o caso do Cebolinha para finalizar, como poderia ser o caso do Bruno. Então você não sai da armadilha do Flamengo quando não tem a bola, porque o Flamengo te pressiona, no caso do time do Diniz. E você não consegue pressionar de volta quando o Flamengo tem a bola. Então assim, é um jogo muito ruim em todos os aspectos do time do Diniz. E a notícia preocupante é que você não vê exatamente algo como ah, foi fora da curva. Na semana que vem, o André volta e recupera o que foram as últimas semanas. Fora da curva foi o jogo da volta com a LDU. Exatamente. Exatamente. A gente estava nesse debate ontem no F90 sobre o trabalho do... Ah, o trabalho do Diniz foi campeão já. Não, não. O ponto fora da curva foi a mobilização para o jogo da volta da Recopa. Esse ano, a curva do Fluminense tem sido essa aí. O time não tem jogador. Então não dá para comparar naquela... Ah, mas será que pode virar? Então assim, eu vejo um Flamengo se encontrando muito no aspecto defensivo, que é uma ideia muito clara que o Tite gosta, que trabalha em cima disso. Mas vejo um Flamengo agora evoluindo demais no setor ofensivo. O De La Cruz hoje fez um jogo que me chamou muito a atenção. Porque além da dinâmica, da diferença da dinâmica que ele entrega, os passes dele, cara, 80% a 90% é para frente. As duas pernas. As duas pernas. Então assim, ele acelera quando você acha que ele vai ajeitar o corpo para dar o passe de direita, ele acelera com a canhotinha dele e é só passe. Difícil. Passe que você vai quebrando a primeira linha e a segunda para chegar ou no Pedro ou no Arrascaeta ou no próprio Cebolinha. Então assim, eu acho que o Tite vai encontrando o meio campo, além da consistência que ele gosta, versátil. O meio campo que defende bem, mas que chega muito rápido ao gol de adversário. Eu vi o Flamengo hoje não sei se o Manso concorda comigo, mas com a ideia muito clara de quando tem a bola ele chega muito rápido no gol de adversário. Antes você viu um Flamengo que circulava a bola de um lado para o outro buscando espaço, que também é um Flamengo com essa qualidade. Mas hoje eu vi um Flamengo que quando ele tem a bola ele procura sempre a verticalidade. E isso é importante para os jogadores, quando você tem jogador com a capacidade que tem o Flamengo, quando você busca a verticalidade e tem qualidade para isso, porque não adianta nada você buscar e errar passes toda hora. O Flamengo não, ele consegue colocar esse passe para o jogador que está jogando na frente e com várias opções de jogo. Eu acho que é um Flamengo, é óbvio, tem muita coisa ainda acrescentar. Um Fluminense, na minha opinião, começou com a escalação do meu modo de ver errada e equivocada. O Fluminense muito frágil no meio campo, onde ele não tem controle de jogo, que é o que ele mais gosta de ter, e muito frágil. A bola não chegava na frente, a gente estava falando sobre o Cano, o Cano pegou na bola três vezes no máximo. Paulo, eu anotei aqui, quatro minutos do primeiro tempo, o Flamengo já tinha roubado duas vezes a bola na intermediária defensiva do Fluminense. Isso. Com quatro minutos. Se a gente pensar ao longo desse ano, tem vários momentos dos jogos do Flamengo que a gente precisa ou pegar o VT ou pegar a entrada dos times em campo para descobrir a cor da camisa do Rossi. É, no jogo. Verdade. Porque ele fica um longo tempo sem aparecer. Sem encostar na bola. Sem encostar na bola. Hoje não fez nenhuma defesa, né? Defesa que humilhou. Não, teve finalizações até no início do segundo tempo teve finalizações com perigo que vão fora. É, no gol... Mas a gente está debatendo a eficácia defensiva. É evidente que se você permitir uma finalização perigosa é porque em algum momento o Fluminense conseguiu chegar. Mas o fato é que o Flamengo melhorou barbaramente a sua pressão no campo ofensivo. Hoje o Flamengo bloqueava a possibilidade do Fluminense sair por dentro, pelo meio. Então, quem viesse a receber os meios do Fluminense que viessem a receber a bola recebiam muito pressionados também e com passe em geral imperfeito. O Flamengo, por isso, recuperava muito a bola no campo de ataque. Quando o Fluminense tentava fazer a saída pelo lado, o Flamengo imprensava contra a linha lateral e forçava praticamente que o Fluminense se desfizesse da bola. Isso melhorou muito. Quando o Flamengo defende mais atrás, ele hoje tem um comportamento também da última linha de quatro homens e da linha de meios muito mais equilibrado. Para mim, funciona melhor com o Delacruz como segundo volante do que funcionava com o Gerson como segundo volante. Isso é um ponto também que vai ser debatido talvez mais adiante, eventualmente, quando o Gerson retornar do seu problema de saúde, que é uma questão um pouco mais demorada. Enfim, tudo isso impactou demais o jogo no primeiro tempo, mas impactou muito que o Fluminense não conseguia responder a essas questões pela característica dos seus jogadores em campo. Quando o Fluminense tentava eventualmente ele pressionar a saída de bola do Flamengo, ele tinha Cano e Ganso como os dois primeiros homens mais adiantados que já não são espetaculares homens de pressão por característica e por trás deles aparecia o Renato Augusto que estava com muita dificuldade de se achar no jogo. Tanto de se achar em termos de posição e como de sustentar o ritmo do jogo. E o Flamengo então saía dali com muita facilidade. Então era muito difícil para o Fluminense no primeiro tempo tentar equiparar o jogo. Não sei o que aconteceria no segundo tempo, o Fluminense volta com a mesma formação eu até brinquei com o Paulo Nunes no intervalo sobre a discussão de intensidade ele volta quase dobrando a aposta porque a única mexida é o Marcelo no lugar do Diogo Barbosa. Só que aí com três minutos acontece a mudança porque ele precisa tirar o Ganso e coloca o Lima. Eu achei que ali o Fluminense ganhou consistência porque a pressão era um pouco mais sustentada por trás porque o Marcelo e o Lima conseguiam vir por trás dos homens de frente ajudando essa pressão para o time não se espaçar tanto. O Flamengo tinha um pouco mais de desconforto o Flamengo já não pressionava tanto no início do segundo tempo lá na frente e parecia que a gente ia ter um outro jogo que poderia eventualmente ter um Fluminense buscando o empate o Fluminense chegou a ter chances para buscar o empate. Teve um momento ali até de uma blitz do Fluminense com duas finalizações no mesmo lance a primeira do Marcelo que ele tenta ajeitar o corpo para bater a bola sobra e vem um cruzamento da esquerda que o Ares em boa condição quase na pequena área bate fora. E aí vem o único momento que eu achei do jogo do Flamengo que eu tenho um ponto que eu acho que é discutível de todos os méritos do Flamengo nesse jogo o que ele fez sem bola o pouco que ele permitiu ao Fluminense o que ele criou no primeiro tempo o que ele criou no final a última bola do Pedro podia ter praticamente matado esse confronto de tudo isso eu acho que quando o Flamengo teve 11 contra 10 em boa parte e ele atacava um Fluminense com um bloco defensivo muito perto do gol eu achei que em alguns momentos o Flamengo foi um tantinho conservador pela quantidade de homens que ficavam atrás da linha da bola eventualmente eu e o Paulo a gente estava conversando nisso assistindo o jogo nesse momento a hora que pintou a substituição o Paulo virou para mim e falou assim será que não era a hora de tirar um zagueiro e colocar mais um jogador ofensivo para tentar matar o confronto de uma vez eu entendo é uma discussão o Fluminense não ia para frente não conseguia não estava conseguindo escapar é uma discussão mas eu me refiro com os homens que estavam em campo por vezes o Flamengo tinha dois zagueiros um dos laterais um ou dois volantes por trás quase cinco homens por trás do bloco defensivo do Fluminense e dava um jogo muito seguro a bola não voltava para o campo do Flamengo mas eventualmente podia ser um pouco mais agressivo terminou encontrando construindo até oportunidades faz o segundo gol numa bola que é originada de uma bola parada de uma cobrança de escanteio e depois poderia ter feito mais e outro ponto aí justiça o Flamengo no 11 contra 10 retomou integralmente a sua pressão ofensiva e voltou a retomar muita bola no campo de ataque enfim é um Flamengo que cresce tem algumas coisas a gente pode debater sobre esse Flamengo também que é um time que cresce muito e mudou algumas coisas em relação ao início do ano eu só acho assim que nesse crescimento que o Fluminense teve também é uma situação que acontece normalmente dentro do campo eu não sei se foi naquele momento porque como o Flamengo fez uma pressão na minha opinião no primeiro tempo exacerbada de muito, muito tempo normalmente você faz essa pressão de 15 a 20 minutos de boa qualidade de boa qualidade organizada porque não adianta nada você fazer pressão, pressão e não saber onde você está e toda hora o adversário escapar da pressão exatamente aí você está todo aberto atrás e o Flamengo não ao contrário e ele manteve principalmente no primeiro tempo um tempo enorme de pressão no Fluminense e é difícil demais porque é um time igual ao do Fluminense que sabe sair dessa pressão só que o Flamengo manteve então eu acho que no segundo tempo quando o Flamengo volta eu acho que os jogadores estavam ainda naquela coisa de respirar vamos acalmar agora primeiro depois a gente faz a pressão de nuvem aí o Fluminense também teve com a entrada do Lima uma organização melhor e aí quando a gente fala ah mas o Flamengo fez isso tudo porque o Flamengo estava com jogador a menos aí a gente tem que pensar do tamanho do Flamengo porque o Fluminense com jogador a menos contra a LDU virou jogo aí você vê a discrepância de times um time que é organizado forte como é o do Flamengo e um time que era da LDU claro só